Após Davi Brito ser abandonado por casa de aposta que encerrou seus trabalhos aqui no Brasil, ele fecha novamente com outra casa de jogos. Meus amigos, ladeira abaixo é a palavra do momento que diz respeito ao campeão do BBB24. A gente sabe que ele não tem conseguido fechar contratos com empresas, empresas interessantes como Carrefour, Casas Bahia, Eletrolux, Chevrolet. Com isso, na necessidade de manter os seus trabalhos, Davi acabou apelando para casas de apostas, gente. Mas a questão é que desde o seu cancelamento ali na entrevista com Ana Maria Braga, Davi Brito, ele já perdeu 2 milhões de seguidores. E esse número só vem preocupando cada vez mais. E aí, meus amigos, o que vocês pensam de toda essa situação? Você acha certo o Davi, campeão do BBB24, ter que apelar para as bets como o seu único patrocínio? Ou você acha que em um momento ou outro as empresas irão descartar essa questão do cancelamento do Davi e achar ele uma pessoa interessante para representar a sua loja, uma loja, uma empresa, se tornando aí garoto propaganda, assim como a Fernanda Band e a Bia do Brás, a Edu Aibu e tantas outras empresas que deram oportunidade para elas? Qual é a sua opinião, meus amigos? Pode deixar tudo aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. E você acha que a Raquel Brito, irmã do Davi, fará um bom jogo em A Fazenda? Ou até o momento ela não tem entregado tanta coisa assim? Manifeste.